Gurizada, antes de começar esse vídeo, eu só quero falar pra vocês uma coisa que aconteceu Sem querer eu deixei ativo um efeito na minha voz Então, cara, eu não quis gravar de novo porque eu já tinha gravado todo o vídeo, tá ligado? Mas dá pra entender, porém a minha voz vai tá com um efeito meio autotune, tá ligado? Então, cara, espero que vocês vejam até o final Ficou engraçado, mais engraçado do que já era pra ser o vídeo, meu Deus, cara Olha aí, depois vocês vão me dizer, comentem embaixo o que vocês acharam, tamo junto No tag de volta, galera, é o seguinte, já que a nossa mídia tradicional acha que o que aconteceu hoje foi uma coisa super normal Uma coisa de um jogador vencedor, irmão, e pouco se fala, vamos falar agora Porque é num canal de gremista que a gente vai conseguir trocar essa ideia verdadeira e trazer pra vocês de fato o que aconteceu Olha a vergonha que teve hoje no jogo de internacional contra o Corinthians no final O Enerfalência empurrou o magrão, é isso mesmo E antes de te explicar aí tudo de fato o que aconteceu, o que vai acontecer, o que é, né, como é que foi esse caso todo Oizada vai lá na Aposta Ganha, já faz sua fezinha, amanhã tem Grêmio e Vasco, irmão Grêmio e Vasco, pelo amor de Deus, né, irmão, não tem como errar Então vai lá, te cadastra, que tu já ganha 5 pila, pra tu poder brincar lá de boassa, lá na Aposta Ganha Foi lá, já fez isso, o link tá na descrição, não, na verdade não, tá nos comentários E já tem um QR Code aqui, pra tu conseguir fazer aí o teu cadastro e ganhar os 5 pila, beleza? Aposta Ganha, que também aposta no Brasileirão, patrocina o Brasileirão Beleza, gurizada, vamos lá, vamos falar pra vocês um pouquinho do que aconteceu Se você já virou as imagens, está aparecendo aí na tela também pra vocês, vai estar repetindo algumas vezes aí Porque isso foi muito engraçado, irmão O Ener Valência discutiu com o Magrão ali no final, deu empurrão, mas não começou ali, tá? É o seguinte, o Ener Valência foi até o Luiz Adriano, né? Teve o gol ali no final, aqueles acréscimos até o Inter empatar Sabe aqueles acréscimos até o Inter empatar, então teve esses acréscimos Aí o que aconteceu? O Luiz Adriano fez o gol E aí o Ener Valência foi lá e cobrou o Luiz Adriano Colocou então, aí apontou pro Luiz Adriano e falou pra ele Que seguinte, mano, não vamos comemorar, vamos voltar pro centro do gramado A gente não tá ganhando, a gente acabou de empatar Né? Então, tipo assim, só que ele foi duro, ele foi grosso com o Luiz Adriano Tipo, ô mano, vamos, para de comemorar, vamos lá, mano Vamos tentar virar isso aqui, né? Não sei, não sei qual é a cabeça do Ener Valência Achou que o Inter ia virar um, né? Virar o jogo ali em menos de um minuto, sei lá, enfim Sei lá qual é que é esse cara Mas ele ficou muito bravo, muito pistola ali com o Luiz Adriano Que fez, né, toda a ciência alarde E aí, cara, aí o Luiz Adriano, pera aí, cara Fala que é, mano O que tá acontecendo? Daí ele já, já, né, já saiu faísca ali Luiz Adriano e Valência O negócio não ficou muito legal Outros jogadores, então, e auxiliares também precisaram aí Né? Separar, segurar os dois ali Porque o negócio tava esquentando demais O Valência, então, ele ouviu aí o Luiz Adriano cobrar ele Também ouviu algumas coisas O Equatoriano, então, manteve o tom duro, né? Meio grosso com o Luiz Adriano E foi, então, sendo retirado por alguns funcionários ali do Inter Aí vem a cena do Magrão, né? O Magrão, que é o ex-volante do Inter Ele, então, tava, né, retirando ali o Valência de campo Tranquilo E aí ele colocou, então, a mão no ombro do Valência E o Valência já meio que saiu E, mano, começou a sair meio rápido, assim Tipo, meio brabo, né? Ah, não quero saber de ninguém aqui me encostando Começou a largar Nisso, o Magrão falou Só que eu não sei se o Valência conseguiu entender Muito bem, isso aqui foi uma informação lá do Jeremias Werneck Que o Magrão falou o seguinte Não podemos nem conversar Falou assim pro Valência O Valência ficou brabo, meu Pegou Se virou E deu um empurrão No Magrão Não sei se ele não entendeu o que ele falou Ou se não gostou do jeito que o Magrão falou Mas pegou e, ó, pei Deu um empurrão Aí depois o Leonardo Martins Que é o preparador de goleiros Conteve ali o Valência E aí sim depois entraram no túnel do vestiário E, ó, o vestiário E, cara, o Valência Mal chegou Mal estreou E já estamos gostando dele demais É isso, Valência É isso Crise Num pré-jogo De Libertadores É isso que a gente quer, cara Continue assim, irmão É isso Afunda Afunda-se, Inter, irmão Afunda Afunda isso aí Cara Sensacional Sensacional Que piada, né, mano Tirando, então, as brincadeiras à parte Mas Todo o resto do assunto aí foi sério Aconteceu isso Só que, mano Vão ficar falando na mídia É isso Não vão, irmão Então a gente traz pra vocês o que aconteceu Que eu sei que Quem mais vai querer falar sobre isso São os gremistas Os colorados querem abafar Não, não aconteceu nada Não aconteceu nada Então nós vamos falar Sim Teve briga do Valência O craque dele é isso O craque dele Fica dois milhão aí Pra fazer um gol a cada Sei lá quantos jogos, irmão Ela já fez dez estreias E fez um gol Enfim Vamos que vamos Que ele vai afundar eles É isso que a gente quer E hoje o Rochê, hein E o Rochê, hein E o Rochê Eu avisei do Rochê Eu avisei do Rochê, hein Eu avisei É isso Tamo junto Um abraço Valeu, cruzada Falou Fui E o Rochê 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 E o Rochê